E aí? Ajuda? Olha o cachorrinho também aqui, ó. Chegou um cachorro aqui. Quer experimentar? Música Olá! Eu sou a Patrícia. Esse é o canal Patrícia Viaja. E hoje vai começar mais um vlog da nossa viagem pela Bolívia. A gente tá partindo de Copacabana para a Isla del Sol. A Ilha do Sol. E a gente vai comer um lanchinho agora antes, um sanduíche. E daqui a uns 25 minutos a gente vai pegar o barco pra ilha, tá? Vou mostrar pra vocês o sanduíche que eles fazem com abacate, queijo e tomate. E o do Ilha é... Tomate, queijo e presunto com uma folhinha de alface. Custou sete bolivianos cada um. E o chocolate eu não sei quanto é. Quanto é o chocolate? Quanto vale? Cinco bolivianos o Todd. Tá bom? Então daqui a pouco a gente volta e mostra pra vocês como é o barco que vai pra ilha, tá? Tchau. 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 chega aqui tem que pagar 10 bolivianos cada um quem não é nacional da bolívia não tem desconto pra quem é do mercosul o preço é o mesmo pra de qualquer outro país que não seja bolívia tá e aí tem duas escadas pra subir tem um que sobe por ali e tem uma que sobe por aqui e eu já dei uma olhada no mapa aqui no gps a gente vai por essa da do lado esquerdo do meu lado esquerdo aqui tá bom e aí eu vou não vou falar mais agora porque vai ser uma subida de 40 minutos e eu vou mostrando pra vocês alguns takezinhos pelo caminho tá aqui é o lago titicaca eles têm esses burrinhos pra ajudar a subir com as cargas e tal e aqui tem alguns rostos já aqui embaixo mas se você vai ficar pra conhecer a ilha de qualquer forma você vai ter que subir porque a parte que conhece mesmo os templos sagrados é tudo lá em cima então quem fica aqui embaixo tem que subir várias vezes porque sobe pra conhecer depois desce e sobe de novo e aí Se inscreva. 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 A gente está uns 4.800 metros. Ó, 4.000, por volta de 4.500 metros de altitude. Porque o lago está a 4.000 metros. É, o lago está a 4.000 metros, a gente está acima do lago. Então, para a Patrícia tem sido um pouco dificultoso. Para mim, eu me canso um pouco, mas não igual a Patrícia. Um dos fatores, para quem for vir para cá, é importante que você faça bastante exercício aeróbico. Eu tenho o costume de fazer ciclismo todos os dias, pelo menos de duas a três vezes por semana. Eu pratico atletismo, né? Corrida de rua. Aí eu corro por volta de 15 quilômetros em cada corrida dessas. Então, às vezes, tem semana que eu corro entre 30 quilômetros a 45 quilômetros. Então, é importante. Isso daí por isso que, graças a Deus, eu tenho essa resistência, né? Que eu não sinto tanta fadiga quanto a Patrícia, tá bem? Então, fica a dica aí para vocês. 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 A gente já deu praticamente meia volta na ilha. Estamos já voltando. Agora, a gente entrou em uma parte meio que selvagem aqui, ó. Sem trilha. Entramos, tipo, em uma floresta aqui, né, mano? Um pouquinho mais reto, mais plano. E subiu bastante. Chegou a subir, acho que a gente já está no topo, né? Tinha um campinho ali atrás, ó. Atrás tem um campinho. Eu acho que nunca jogaram. O campinho está a zerar. Jogar aqui também. É, nem forma time, né? Tem que ser um no gol e dois na linha. No máximo. A galera não deve jogar aqui. Mas olha a trilha, ó. Legal. Só o barulho dos passarinhos. De vez em quando a gente vê uns burrinhos. De vez em quando a gente vê uns burrinhos. E aí, tá gostando de passear na floresta? Sol veio, né? É, céu ficou bonito agora. Graças a Deus. Amém. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Deus é bom. Ah, já saímos na trilha aqui, ó, já, certinho. Aham. Saímos, pegamos um atalho aqui, ó, fazendo a volta do outro lado. Já saímos lá na parte dos restaurantes. Já chegamos. A gente voltou lá pro nosso quarto lá no hostel. Agora a gente... Agora a gente tá indo pra um mirador lá em cima. Tomamos um banho, né? Pra aproveitar a água quente. Tomamos um banho, porque na parte da tarde, o sol se põe, e aí a água fica gelada. Aí tem um cachorrinho seguindo a gente aqui. Segundo... Cachorrinho do Igor. Alguns habitantes aqui falaram que esses cachorros comem ovelha. Aqui, ó, tem uma ovelha aqui, ó. Oi, amiguinha. Oi, amiguinha. Oi, amiguinha. Oi, amiguita. Não, o sapato já foi. E aí? E aí? Não, deixando ele aqui no restaurante. Deixa eu ver, ó. Tu é só. É isso aí. Vamos ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais. E aí? Tchau, tchau. E aí? E aí? Eu notei o dos burros. Olha, corre. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. quanta saúde né claro ontem o burro virou para me dar um coice doido o menino tá vindo lá o menino veio buscar eles lá o menino só falta mais um pouquinho patrícia não tá aguentando mais até um pouco mais de quatro mil e quinhentos metros de altura lá embaixo calma deixa eu te deixo sem ar sempre ai meu coração falei não tenho ar que é o ar tá aqui acho que eu vou querer vamos parar numa pedra aqui vai me então tá grande e aí o não é só ia fritar e vai usar um ar aqui ó O que é isso? O que é isso? Ajuda? Olha o cachorrinho também que é. Chegou um cachorro aqui. Quer experimentar? Quer experimentar um pouco, vamos ver. Eu não estou bem, mas... Espera aí. Enfia o nariz e a boca dentro e depois aperta igual um spray. Não senti diferença nenhuma. Aqui eu estou com ar, né? Eu não senti diferença nenhuma. Deixa mais lá para cima. Hum? E aí? Sente melhor? Quer subir tranquilo agora, correndo? Não. A gente vai montar aqui com a gente. Esse daqui é o último agora. Esse daqui é macho. Chegamos no topo da montanha. Aí tem uma casinha aqui. Tem essa vista toda. Patricia usou o ar. Né, amor? E aí? Mudou nada. Mudou nada. Mudou nada? Não adiantou o arzinho? Não, tipo, agora estou me sentindo menos cansada. A recuperação mais rápida, parece. Os cachorrinhos vieram com a gente. Dois. Vieram acompanhando a gente. Os companheiros. Acho que a gente tem que ir para lá. Os companheiros. Vamos lá, então. Lá naquele... Patricia não quer ir lá, ó. Não. Ali é tipo uma casa igual essa. Mas é assim. E aí? Não olha só... Tem... Tem... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto